Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma antiga oração de cura das benzedeiras. Ela é muito poderosa e você se sentirá muito bem ao fazê-la. Essa oração serve para qualquer situação e pode ser feita para si mesmo ou para outras pessoas. Ó Deus, que criaste tudo perfeito, Pai onipotente e onisciente, que criaste todos os seres viventes, que criaste todas as coisas existentes e que vistes que estava tudo muito bom. Curai, diga o nome da pessoa, mostre que a doença não existe originalmente no mundo criado por vós. É tirai da mente dele a ilusão que vê a doença como existente. A força curativa de Deus penetra em mim agora e cura-te instantaneamente. Não sou eu quem te cura, é o Deus do meu interior que te cura. Serás infalivelmente curado, pois é Deus quem te cura. Eu sou apenas o intermediário. Eu sou apenas a emissora radiofônica da cura e do amor de Deus. Deus entrou agora nesta emissora e está transmitindo as ondas espirituais de cura. Os que se aproximam dessa atmosfera serão todos curados. Não existe doença alguma no mundo da criação de Deus. A doença não existe no mundo da criação de Deus. E o que não existe, não existe. E só tem que desaparecer. Não sou eu quem afirma. É o Deus do meu interior que assim afirma. O homem é a vida de Deus. Por isso, é impossível adoecer. Neste momento, o amor de Deus penetra em mim. E brilha, resplandecente, a luz espiritual que ilumina toda a humanidade. Recebendo essa luz, todos serão salvos. Serão todos curados. Agora, mentalize a pessoa. Mentalize. Mentalize-a e veja que ela agora está em volta na luz espiritual do amor de Deus. Apagou-se toda a sua ilusão. Desapareceu todo o teu sofrimento. Acabou a desarmonia do lar. E dissolveu-se todo o conflito entre as pessoas. Eu vejo agora o mundo de amor do reino de Deus realizado perfeitamente em tua volta. Essa oração pode ser feita perto da pessoa que está doente ou também à distância, só emitindo a intenção. E se você permite que essa energia cure a sua vida e o seu viver, deixe aqui nos comentários aqui embaixo. Eu permito. Eu recebo. Ativado. Gratidão. E se você gostou dessa energia, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. Faz parte da rede de apoio, da contribuição que a gente quer ser nesse mundo. Apoie esse canal, contribua. Eu recebo a sua contribuição em forma de inscrição, em forma de like, em forma de comentário. Em forma de emanação de energia. Seja qual for. Eu recebo com imensa gratidão. Muito obrigada. Um grande beijo. Um grande beijo.